Vou embora dessa casa, é o teu amor Pra dizer mesmo a verdade, eu te amei O teu pão e tua casa, é o teu filho Era um ataque tão triste, quando ela bate A curva daquela estrada, ela é imenso nil Ela é como a folha, a seira, que vai onde vem o que é Dica-te quando desi, é o teu filho A curva daquela estrada, ela é o teu filho